Muito bom dia, meu amado e minha amada, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e vamos juntos iniciar o novo ano, nos braços do nosso amado Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Rei dos Reis, o nosso Bom Pastor, o Juiz Justo e Conselheiro de todas as horas, aquele que não dorme e que está sempre cuidando de nós. Podemos perceber o amor de Deus em cada respiração que fazemos, em cada folha de árvore que cai, no sorriso de uma criança, no sol que brilha sobre nós, na imensidão do mar, em cada grão de areia da praia e em cada pensamento que fazemos. Deus está conosco em todo o tempo e em tudo que existe. Então, neste início de ano, vamos colocar o amor de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Pois sem Deus nós não somos nada, porque tudo provém de Deus. A nossa vida vem de Deus, a nossa família é projeto de Deus. O nosso lar e todos os nossos planos são de Deus. Os nossos compromissos e obrigações e todos os nossos desejos e necessidades estão nas mãos do Senhor. Então, hoje, nós vamos louvar e adorar com toda a nossa fé ao Senhor. E vamos juntos buscar de todo o nosso coração, aquele que nos ama e que cuida de nós. Deixe os seus pedidos de oração nos comentários, que nós vamos orar por você. E envie esta mensagem para todos os seus contatos, para que a palavra do Senhor alcance mais vidas. E vamos profetizar a nossa frase da vitória, para colocar os nossos desejos nas mãos de Deus. Senhor, eu te coloco em primeiro lugar em minha vida e te peço que me abençoe de todas as formas, em nome de Jesus. Fale com o seu Pai Criador e diga o quanto você o ama. Hoje é domingo, dia 2 de janeiro de 2022 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, em Tua divina presença, para ter um momento de oração contigo. Queremos, Senhor, primeiramente te agradecer por nos trazer em Teus braços até aqui e por cuidar de nós, sempre com tanto carinho e amor. Sabemos, Pai, que já somos mais que vencedores por estarmos aqui, desfrutando da Tua presença e Te louvando e Te adorando. Confessamos a Ti, todos os nossos pecados e fraquezas e te pedimos que nos perdoe. Desejamos receber a Tua paz, que excede todo entendimento e a Tua misericórdia, para que possamos ser merecedores de toda a Tua graça. Os inimigos estão zombando de nós, Senhor, mas a nossa confiança está em Ti. As forças do mal nos perseguem, meu Deus, e atiram flechas envenenadas de ódio e de inveja, para nos tirar dos Teus caminhos. As tentações estão por todos os lados, meu Pai, mas prosseguimos, sem nos desviar das Tuas promessas para nós. Os laços de morte querem nos derrubar e acabar com a nossa vida. Pai querido, então não permita que os trabalhadores das trevas nos levem para longe de Ti. Destrua agora, Senhor, com todo o poder do mal, que acaba com o nosso sofrimento. Leve-nos para as Tuas águas tranquilas e nos levanta acima das tribulações. Faça-nos conhecer as Tuas verdades, meu Pai, e a andar conforme a Tua justiça. Livra-nos da tempestade, Pai querido, e nos tira deste poço profundo. Arranca-nos deste lamaçal e nos mostra que o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, ajude-nos a sermos fiéis aos Teus ensinamentos e a andar segundo a Tua vontade. Pois não queremos mais estar longe de Ti e nos afastarmos da Tua presença. Tira todo o impedimento que as forças malignas colocam sobre nós, para nos tirar dos Teus caminhos. Pois a preguiça, o desânimo e a falta de vontade de orar, nós sabemos que tudo isso é colocado pelo inimigo para não buscarmos a Ti. Por isso, nos ajude, Senhor, a nos livrar dessas armadilhas que querem nos dominar e aumenta a nossa fé. Faça-nos verdadeiros guerreiros e guerreiras de oração, que oram com o poder e a orientação do Espírito Santo. E que sentem o chamado de Deus para orar, com toda a sua fé. Edifica-nos, Pai, sobre a rocha firme de Jesus e nos capacita a viver aquilo que a Tua Palavra nos ensina. E, por que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Urges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A Palavra de Deus para hoje está no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 3. E diz assim. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. Pai amado, em nome de Jesus, nós consagramos em Teu altar todos os nossos planos, projetos, sonhos e necessidades. E te pedimos que nos ajude a conquistá-los, segundo a Tua vontade. Pois não queremos passar na Tua frente, Pai querido. Então nos mostra quais são os Teus propósitos para as nossas vidas. Diga, Senhor, se estamos vivendo de acordo com as Tuas promessas para nós. E se estamos seguindo pelos Teus caminhos. Pois precisamos da Tua sabedoria para viver o que a Tua vontade quer de nós. Necessitamos seguir os Teus passos, Jesus, e receber os Teus ensinamentos. Desejamos ouvir a Tua voz, Pai querido, e entender os Seus sinais. Derrama a Tua unção, meu Deus, e o Teu bálsamo de cura. Tira toda a enfermidade do corpo e da alma e cura toda a dor. Leva embora com toda a angústia e sofrimento e derrama a Tua paz e a Tua sabedoria. Afasta os inimigos que rondam ao nosso redor. Ilumina a nossa vida e elimina com toda a escuridão do nosso caminho. Derruba o gigante, Senhor, e destrói as muralhas que se levantam contra nós. Traga a união das famílias, a harmonia nos relacionamentos. O fortalecimento entre pais e filhos. E o amor para os nossos corações. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu meu nome. Pai amado, em nome de Jesus, neste ano de 2022, nós queremos ser guerreiros. e guerreiras de oração, e te buscar em todo o tempo. Capacita-nos então, Pai querido, e nos entrega as tuas armas de poder. Desejamos colocar as nossas vidas em tuas mãos, e entregar o controle total de tudo o que temos a ti. Pois necessitamos estar em tua presença e fazer a tua vontade. Precisamos ouvir o que o Senhor quer de nós. Seguir os teus ensinamentos e andar pelos teus caminhos. Desejamos ser perdoados de todos os nossos pecados, Senhor. E queremos te amar de todo o nosso coração. Fala conosco, meu Pai, em todo este ano e nos mostra o que devemos fazer. Pois queremos ser guiados pela tua luz, para iluminar os nossos passos, e para seguir pelos teus caminhos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie, e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Amém.